O programa Sala de Entrevistas recebe hoje o Léo Silva, presidente do Síndice Muj. Hoje ele tem posse para o quarto mandato, a diretoria reúne lá na sede do sindicato para a posse para o próximo mandato, esse mandato dessa última eleição. Léo, que hora que vai acontecer, como que vai acontecer, qual a novidade que você tem aí para esse final de ano para os servidores da municipalidade? Bom dia, Jovan, bom dia a todos os ouvintes da TV Rataí. Jovan, é o seguinte, nós, graças a Deus, a gente, mais um mandato, você sabe que a gente está pelo quarto mandato, é muito difícil você ficar estando de tempo à frente de uma entidade, mas nós sempre trabalhamos com o pé no chão, sempre respeitou o direito do trabalhador, sempre respeitou o direito de todos aqueles que acompanham o sindicato, então o que nós fizemos? A pessoa fala assim, ah, Paulo, o Léo está há quatro mandatos e eu estou lá porque o servidor confiou em mim, sabe? Graças a Deus a gente tem desenvolvido um trabalho muito grande junto com a diretoria, ninguém trabalha sozinho, Jovan, hoje é o seguinte, se você, para administrar hoje, você tem que ter, eu cito três itens, primeiro, planejamento, honestidade e uma boa equipe junto com você. Se você não tiver esses três itens, você não chega a lugar nenhum. E nós, graças a Deus, a gente conseguiu mais um mandato para a gente ficar à frente do sindicato e pode ter certeza, Jovan, que é aquele servidor que confiou em mim e pode ter certeza que jamais eu vou envergonhar, vou tentar fazer de tudo. Olha, o sindicato hoje, Jovan, graças a Deus, está muito bem estruturado, nós fizemos o que tinha de fazer na parte, eu cito dois itens, é plano A e plano B. O plano B nós fizemos tudo, que é a de lazer do servidor. Hoje nós temos três piscinas, nós temos academia, nós temos duas saunas, nós temos campo de futebol, nós temos escaroquês para poder estar dando um aconchego melhor para o servidor e também uma assessoria jurídica que nós temos, que atende todo o servidor sem cobrar um centavo. Nós temos um plano de atendimento especial na saúde que eu dou para o servidor, 50%, dentista. Então, tudo isso nós fizemos no plano B. Agora, o que é o plano A? O plano A, Jovan, nesse novo mandato, eu trouxe pessoas para junto comigo, para a gente fazer um anseio do servidor. O que é um anseio do servidor? É um plano de cargos e carreira. Esse é o mais importante para o servidor. Por que esse plano de cargos e carreira? Por quê? Porque o nosso salário hoje, você sabe que hoje as despesas aumentam muito, e a nossa receita caiu muito. Então, hoje o servidor público, quase todas as prefeitas, não tem um plano de cargos e carreiras. O pessoal fala plano de cargos e salário, não é plano de cargos e carreiras. Agora, para que isso funcione, Jovan, você tem que ter, não faz sozinho, você tem que ter departamento junto com você, você tem que ter a parceria da prefeitura também, que não adianta você fazer uma coisa e ficar engavetado. E agora, o servidor público, Jovan, não adianta você fazer plano de cargos e salário para servidor se ele não auto-qualificar. Ele tem que fazer um curso de especialização, porque não adianta. Você fazer um plano de cargos e carreira e o funcionário continuar a mesma coisa. Porque ele só vem a melhorar o salário dele se ele fizer um curso de especialização. Então, crescer na empresa, senão não adianta nada. O sindicato dos servidores municipais é também fiscal de todas as ações que envolvem os interesses do servidor. Jatai Prev é o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais. Como que está o Jatai Prev hoje na visão do Sindicato Semúdio? Está normal? Está tudo tranquilo? Olha, Jovan, eu sempre lutei, mas lutei muito para que o Jatai Prev, o diretor Jatai Prev fosse eleito pelo servidor. Que eu acho que era o mais justo. Por quê? Porque o dinheiro vem do servidor, o dinheiro vem dos assegurados. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu isso. Quando foi criado o Jatai Prev, Jovan, eu fui o único voto ao contrário. Por que eu fui ao contrário? Porque hoje, Jovan, a Previdência Municipal é muito complicada, é muito perigoso. Porque se você coloca uma pessoa irresponsável lá, colocar um prefeito que não pensa no servidor, ele pode fazer um estrago. Porque você lembra muito bem no Banco de Santos, o que que fez? Já levou um milhão de Jatai Prev e foi a maior dificuldade para a gente recadar dinheiro, trazer ele sem juros nenhum, só mesmo o capital, perdeu muito. E na época, Jovan, que foi criado o Jatai Prev, foi uma coisa, eu não sei, o Ministério Público falhou, o Conselho do Jatai Prev falhou, a Cama de Vereador também falhou. Você acha que não deveria ter criado? Não, deveria. Fechar no INSS mesmo? Poderia até criar o Jatai Prev, mas o governo federal, Jovan, naquela época, o que o governo federal fez? Ele jogou a responsabilidade toda para cima do município e disse, olha, vocês criam suas previdências porque vocês não pagam o INSS. Na época, a prefeitura devia 10 milhões de reais para o INSS. Então, o que o governo federal fez? Jogou a responsabilidade no município, você criou uma empresa devendo 10 milhões de reais. Mas isentou esses 10 mil? Não isentou. Ficou a despesa, ficou para o Jatai Prev. Quer dizer, criou, mas com uns 10 milhões de reais. Quer dizer, ele tinha que ter dinheiro em caixa. O que o governo federal tinha que ter feito? Criar suas previdências e falar, olha, você vai criar daqui. Eu te dou há um ano para você implantar a sua previdência municipal. Só que você está aqui devendo 10 milhões e você tem que pagar. Você tem que pagar essa despesa aqui e depois você criar a sua previdência. Tinha que ter feito isso. Quem pagou isso está pagando? Não, o Jatai Prev está pagando, parcelou em cento e tantos parcelas. Hoje, o Jatai Prev está pagando, foi para 14 milhões, o Jatai Prev está pagando, o prefeito paga 250 parcelas, parcelou 14 milhões. Se você pega esse dinheiro e coloca ele na rua, Jogão, a 2%, faz o cálculo que sempre é uma coisa dessa. Mas o Jatai Prev hoje está com saldo positivo, você acha que ele sobrevive muitos anos ainda? Não, se não mudar, se não mudar, não é só o Jatai não, Jogão, é todas as previdências. Se não mudar, a maneira que admira a sua previdência, Jogão, eu acho que todas elas vão quebrar. Se não mudar, você veja bem, o Jatai Prev hoje tem condições de manter para mais uns 2, 3, 4 anos. Mas do jeito que ele vai, com os CAI comissionados, se não fazer uma política... Com relação à rodoviária, por exemplo, o município ficou devendo o Jatai Prev, a população sabe disso, e pagou a dívida doando a rodoviária. A rodoviária, a estação rodoviária de Jatai hoje, ela pertence ao Jatai Prev. A rodoviária, a estação rodoviária, dá lucro ou prejuízo para o Jatai Prev? Prejuízo e muito, Jogão. Vou explicar o seu porquê. Porque o Jatai Prev, Jogão, Jatai Prev é uma previdência, que é previdência, você precisa de dinheiro, você precisa de espécie. Então você não pode ter bens. Se você tiver um bens, tem que dar lucro. E a rodoviária dá prejuízo. Por que dá prejuízo? Porque hoje o embarque é coisa mínima. Uma rodoviária daquela, Jogão, a despesa daquela rodoviária é enorme. A prefeitura hoje assumiu a despesa da rodoviária. Hoje a manutenção é tudo pela prefeitura, porque senão não tem condições. Mas a taxa de embarque é mínima. Mas se acontecer, Jogão, a rodoviária hoje, se acontecer qualquer acidente lá da rodoviária, acontecer com uma pessoa, cai de uma escada lá, ou atropela, a resposta de tudo é do Jatai Prev. Tudo. E o prédio não é do Jatai Prev, porque é do Jatai Prev e não é, porque não pode vender, não pode fazer nada lá. Então, eu já pelejei com isso aí, mas eu estou trabalhando aí, junto com o meu assessor jurídico, para a gente poder tentar que a prefeitura pegue... Reverter isso, né? Reverter isso aí, tentar que a prefeitura pegue aquilo de lá de volta, ou sei lá, evento qualquer, mas para fazer isso, tem que fazer uma lei na Câmara, autorizando, ajudando o Jatai Prev. Não sei como é que vai fazer, mas a gente não tenta. Por último, além do prédio da rodoviária, por último, também tinha uma dívida, porque não há uma seriedade de pagamento, né? Aí uma dívida que foi também parcelada, 14 milhões. Em 250 parcelas. O Jatai Prev, se não for levado a sério, ele não sobrevive, né? Não sobrevive, Jovão. É sempre que nós estamos falando para você aqui, nós, todas as entrevistas que a gente sempre toca nesse assunto de Jatai Prev, mas o porquê que é esse? Porque a previdência, Jovão, é o seguinte, ela precisa, igual eu falei para você, ela precisa de dinheiro. A previdência não pode ter bem. Então, o que é que acontece hoje? O Jatai Prev hoje, ele está em uma situação, por quê? Porque fez um caixa, então ele tem condições de sobreviver até um certo ponto. Mas vai chegando um ponto que não tem como, porque onde você tira e não coloca, Jovão, fica uma... Fez caixa tem que só aumentar, não pode diminuir. Não pode diminuir. E o que acontece, Jovão, eu sigo para ver, quando você coloca pessoas lá, vamos supor, é pessoa da confiança do prefeito, porque ele tem a maioria, então ele coloca lá. Eu ouvi falar que vai entrar uma lei na Câmara, autoria de um vereador, que vai estabelecer votação direta para escolher o presidente do Jatai Prev. Isso que é a minha vontade, Jovão, e toda a vida eu pelejei com isso. Por quê? Porque quando você coloca uma pessoa eleita pelo servidor, eleita pelo seu assegurado, que eu acho que é o mais justo, o que é que ele vai fazer? Se você chega lá, você é prefeito, você tem uma dívida lá com nós lá, o seu parcelamento está todo atrasado, aí você vai lá para pegar uma certidão negativa. Eu não vou te dar ela, porque você está em dias. Vai lá no INSS e vê se você pega. INSS, Jovão, 30 dias, se você não paga o INSS, você não pega a certidão negativa. Então Jatai Prev não pode ser diferente. Por que ser diferente? Tem que ser a mesma coisa. Agora, a responsabilidade do Jatai Prev tinha que estar a cargo do eleito como servidor público. Porque é igual o sindicato. Como é que você coloca uma pessoa comissionada ao sindicato? Não pode, está no estatuto. Então o Jatai Prev tinha que ser a mesma coisa. Agora, não é você chegar e falar assim, ah não, o Léo vai ser presidente do Jatai Prev, o Jovão vai ser presidente. Não, não é isso não. A pessoa para estar fazendo o Jatai Prev tem que ter uma eleição e tem que ter um curso. É um curso bancário, preparado. Então na prefeitura tem muita pessoa preparada para ir, Jovão, fazer isso aí e poder estar à frente do Jatai Prev. Então eu quero, eu estou com 28 anos de prefeitura, eu tenho mais 5 anos de mandato no Jatai Prev no sindicato e quero fazer de tudo, Jovão. No meu final do mandato eu quero que o Jatai Prev esteja com o diretor eleito pelo servidor, o sindicato com planos e cargas de carreira para o servidor e também, Jovão, aí uma coisa que eu quero, não quero sair do sindicato sem fazer, que é o plano de saúde para o servidor. Esse é o meu desejo. Eu tentei resgatar o Copanjo e infelizmente não consegui, porque se você não tiver a parceria da prefeitura, você não chega em lugar nenhum. Isso é igual hoje, tem hoje em Páscoa, mas não funciona, Jovão, porque os funcionários não dão conta de pagar sozinho. Não dá, então a prefeitura tem que atar conta do partido. Tem que subsidiar. Tem que subsidiar. E eu tenho uma luz que até o Dêner, que é secretário de administração, procurou se nós tínhamos um plano de saúde aprovado. Eu falei, tem, eu passo, plano de assistência de saúde do servidor. Foi votado, sancionado e publicado e não foi executado. Então ele está lá, então ele me pediu ele, vou levar ele para ele, sentar com ele para tentar ver se nós conseguimos fazer, porque é um anseio do servidor. Você descarrega o centro médio, você descarrega a UPA, você descarrega todos os postos de saúde da prefeitura, porque você vai dar um atendimento especial ao servidor. O pagamento dos servidores está em dia? Graças a Deus. Mas você não pode nem falar nada, está em dia. Inclusive até o 10 terceiro estava atrasado a saúde, porque criticar é a coisa mais fácil que tem, Jovão. Você tem que dar o braço a torcer, você tem que dar o lado certo e falar aquilo que é verdade. Nós hoje, está em dia nossos pagamentos, o 10 terceiro foi pago todo, inclusive o da saúde, está tudo pago. Então hoje... Hoje é a posse da nova diretoria, que é a mesma, que foi reeleita, né? A festa então às 19 horas lá no sindicato. É, Jovão, graças a Deus, a gente fala assim, por exemplo, quando o cara fala assim, ah, vamos tomar a posse. Mas você sabe o seguinte, você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muita responsabilidade, porque droba a sua responsabilidade. Eu digo sim, Jovão, para você entrar numa coisa, você paga um preço, para você sair, você paga drobado. Então, graças a Deus, nós temos mais hoje, mais um mandato, nós vamos assumir hoje, com muita responsabilidade. E dizer que coloquei pessoas junto comigo, porque nós estruturamos o sindicato hoje. Hoje nós temos condições de fazer o sindicato cada dia melhor, na parte que é a parte de benefício para o servidor. É igual eu acabei de dizer para você, que eu quero fazer um plano de cargos de carreira, mas para isso eu preciso muito do apoio do servidor. Não adianta eu fazer um plano de cargos de carreira, Jovão, e ele ficar engavetado. Você, que é o servidor que vai beneficiar com planos de cargos de carreira, você tem que auto-se qualificar. Qualificar, né? Senão não adianta fazer plano de cargos de carreira, não adianta. Porque amanhã, Jovão, um funcionário não vai dar conta de barrer. Porque vai chegar uma máquina e não sabe mexer com ela, então tudo isso tem que fazer. Sala de entrevista, entrevistando aqui o Léo Silva, ele é presidente do Sindicato Semuj e hoje toma posse para mais um mandato, quarto mandato para mais cinco anos na sede do Sindicato Semuj. Léo, muito obrigado pela sua presença aqui, um feliz ano novo, que 2019 seja de muitas realizações aos servidores municipais, que o Sindicato possa avançar, conseguir benefícios, conseguir atender as demandas dos servidores, para que a municipalidade e a população toda possa também ser bem servida por esses servidores municipais. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Jovão, eu que te agradeço, mesmo pelo espaço, porque você, eu sempre falo para você, você, Jovão, você é um profissional à altura. A TV já está aí hoje, Jovão, citada e direita pela sua pessoa, pela sua direção, por quê? Porque hoje, Jovão, eu sempre digo, a pessoa para fazer qualquer coisa tem que ser primeiro, tem que ser profissional. Então você tem que ter. E quero dizer aqui, Jovão, desejar um feliz 2019 para todo servidor, que a coisa que nós temos que obrar, Jovão, pode colocar a mão para o céu e dizer a Deus, muito obrigado, Deus, por nós termos o nosso emprego. Porque está muito difícil, a coisa não está fácil para ninguém. Então dizer aqui 2019, pode ter certeza, se nós fazermos a nossa parte, ele vai ser muito melhor do que o 2018. Tenho fé em Deus. Sala de entrevista, TV já está aí.